Olha aí, olha. Você sabe um cara que eu sou fã na vida? Esse cara aí? O Luizão, o jogador Luizão. Esse cara me tia gol demais, gente. Parmeira, Corinthians, São Paulo, Santos. É que eu sonho conhecer esse cara. Luizão? É. Se eu virem esse cara pra rua, eu acho que é infarto. Olha esse golzinho. Ah, ele é foda. É que ele é foda. Caralho, pô. Ó, Biliano. Deixaram cair isso aqui. Obrigado. Deus abençoe ele. Valeu, obrigado. Fica com Deus. Caramba, velho. Você viu como é que esse cara parece o Luizão? Parece, mas não é não. Mas pensa se fosse. Não, eu ia ter tirado foto com ele fazia tempo. Rapaz, velho. É gente boa, né? Gente boa pra caralho. Olha esse outro gol aqui dele aqui. Mas o Luizão é top. Não, ele é um peta mundial. Luizão é o Luizão, não é? É, libertador. Não, não tem mais. Imagina se um dia nós vieram esse cara. Você tá doido.